Então antes da gente sair, vamos repassar o regulamento. Regra número 1, não brigar, não lutar, não xingar e não morder. Regra número 2, nada de jogar as coisas pela janela do carro. Regra número 3, fiquem sentados o tempo todo, nada de mudar de lugar. Aquele tipo de sentar no meio. Tudo certo então, gente? Uhum. Vou perguntar mais uma vez, alguém precisa ir no banheiro? Ai, eu não sei. Como assim você não sabe, filha? É tão simples. Não é tão simples pra mim, mãe. Ai, sei lá, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho. Ai, não sei. Isso nos leva à regra número 4, eu não vou parar em lugar nenhum durante o caminho. Ah, pai, você só estava esperando uma brecha pra colocar essa regra. Todo mundo aqui sabe que você mole de medo de parar o carro na estrada. Não, Roda, serve? Ah, então isso explica as três revisões nos dois últimos finais de semana, né, senhor Malcolm? Eu não tenho medo de parar no meio do caminho. Eu simplesmente gosto de sair e parar onde a gente chegar. Vocês já perceberam os filmes de terror? Como começam? Com o carro quebrando. E por que isso acontece, meu amor? Hum... Porque não fazem a revisão. Ah, gente, eu até que concordo. É melhor evitar o monstro do que fugir dele, né? Tá bom, gente, vamos? Vamos. Espera, espera. O que que foi agora? O que foi? Gente, senti um sinal ruim aqui, não quero mais ir. O quê? É melhor a gente ir pra outro lugar. Ó, senti... Tô com mal pressentimento. Ai, larga mão de ser adotado. Quem foi cotado no lixo foi você. Indico. Ó, a gente já combinou? Essa viagem faz tempo, tá? Tô com mal pressentimento. Ai, o problema é seu, tá? E, inclusive, eu até pedi uma pizza. Com o dinheiro de quem, hein? Do papai. Ah, então é você que anda mexendo nas minhas coisas. Eu percebi mesmo a compra de uma coletânea. Do Roberto Carlos. Não, pode deixar ele congeladinho, porque eu não gosto do Roberto Carlos. Nem olha pra mim, meu bem. Você sabe que eu nem escuto música. Ah, o que foi, gente? Não pode mais ser romântico, não é? Ah, meu Deus. Catarina, eu também estive pensando. Eu não quero ir mais, não. Por quê, meu amor? Ah, não sei. Tô com estômago ruim. Tá passando o jogo. O Palmeiras tá bem na Libertadores. E eu queria ficar em casa, sentado, descansando. Você fez isso a semana inteira. Não, eu não vou deixar. Você não vai ficar assistindo o jogo. Então, assim, posso sugerir um negócio? Não. Pela a boca. É... Por que vocês não deixam eu e o Henrique aqui? Hã? Não. Por quê? Mãe, por que você não faz uma viagem romântica com o papai? Isso. Você tá. Perfeito. Eu deixo até a pizza pra vocês comerem. A que eu pedi. Eu faço esse sacrifício. Ah, muito obrigado por deixar a pizza que eu paguei pra gente. A gente não precisa saber desse detalhe. Ah, amor, talvez elas estejam certas. A gente tá. Acho que a gente tá precisando de um tempinho pra nós dois. Estamos, estamos. É verdade. Eu tô precisando mesmo deitar numa cama diferente. Com a mesma mulher, é claro. Ah, sim. Detalhe demais. Meninos. Segunda-feira. Estamos de volta. De manhã, hein? Regra número um. Tá bom, pai. A gente sabe. Beijinho na mamãe. Beijinho na mamãe. Princesa Sofia. Ai, meu Deus do céu. Vai logo. Ó, tchau mãe, tchau pai. Não ligue depois das leis que eu vou estar dormindo, tá bom? Vai logo. Sai, sai. Até que enfim estamos sozinhos. Será que a gente fez certo em deixar eles aí? Já tô com saudade dos nossos bebezinhos. Nada que um bom drink, uma pizza e uma coletânea do Roberto Carlos não resolvam o nosso problema. Quê? Então você pegou o vinil do Henrique. Eu que paguei. Catarina, se prepara para a melhor viagem da sua vida. Uh. Caramba, eu levei agora à tarde na revisão e tava tudo beleza. O que que tá acontecendo agora? Você levou mais uma vez o carro pra fazer a revisão. É melhor evitar o monstro do que fugir dele. Michael, de todas as vezes que você saiu com esse carro, não vai me dizer que você esqueceu de parar no posto pra abastecer? Não me lembro. Ai, meu Deus. Não me lembro. É melhor. A CIDADE NO BRASIL